E hoje, aqui neste vídeo, vocês vão saber por que eu decidi viajar o mundo, filmar tudo isto e compartilhar com vocês. E também vão saber por que eu decidi me tornar um minimalista. Vocês querem saber quais são os benefícios e vantagens em ser um minimalista, no que isto me ajudou e talvez possa mudar a vida de vocês também. Até no final deste vídeo, vocês vão saber como. Sei que será bastante difícil transmitir as minhas experiências para vocês através de uma câmera estática e fazer com que elas sigam parecendo interessantes. Mas eu tenho aqui agora mesmo uma experiência que mudou a minha vida. E talvez possa mudar de vocês também. E tendo que começar a vida desde zero uma vez mais, deixando tudo para trás e voltando ao ponto de origem, aonde eu comecei as minhas aventuras há muito tempo, foi com isso que eu só pude confirmar que a única coisa que nos pertence nesta vida é o momento. Desesperado e sem saber o que fazer, voltando a passar por momentos que jamais planejamos, entrei em pânico. E sim que me considero um pouco rebelde às vezes, mas também não gosto de injustiça. Só que em momentos de fraqueza, sobretudo emocional, parece que o mundo está contra nós. Será? E se eu queria provar algo para mim mesmo, já sabemos, teria que ser com serenidade, coisa que eu não tinha neste momento. Então decidi deixar de lutar contra a maré e ver onde o destino me levava. Não olhar para trás foi meu primeiro passo. Não me preocupar com o que estava por vir era prioridade. Meu único aliado era o momento. Sem dinheiro e com tempo de sobra, decidi criar a fórmula em converter tempo em dinheiro, pois o único que eu tinha era tempo. Internet e YouTube passaram a ser meu alimento. Comecei a botar em prática o projeto de viajar o mundo e documentar essas viagens. E foi aí que encontrei e me inspirei em pessoas como Tom Chadiac e Matt Davela, por serem minimalistas. Mas sem saber muito o que é ou como vive um minimalista, decidi pesquisar um pouco. E decidi ver até onde eu podia chegar com esta ideia, que parecia ter sido feita sobrenedida para mim. E doar as minhas roupas e bens materiais em um passado parecia algo assustador, mas dessa vez parecia ser um alívio. É algo tão simples como se na vida levássemos uma mochila e cada vez vamos adicionando mais peso do que realmente necessitamos. Acho que nos deixamos manipular um pouco por uma sociedade consumista ou por um sistema que, se não temos nada, não somos nada. E agora pensem comigo. Minha fórmula é uma fórmula matemática muito simples. É igual que 1 mais 1 é igual a 2. Nascemos com o tempo e com o passar dos anos nos ensinam valores materiais e não morais ou éticos. Adicionamos contas na nossa vida. Nos matamos de trabalhar para ganhar dinheiro, para quem sabe um dia comprar qualidade de vida. Mas para muitos esse dia nunca chega. Ou porque não ganha o suficiente, ou porque o dia que ganha dinheiro talvez a vida acabe. E já não temos tempo para nada. Estamos cada vez mais ocupados. Amizade cada vez mais, só virtual. É mais fácil dar uma passadinha de vez em quando nas redes sociais e gastar só o tempo necessário. Sei que não é fácil, mas ter menos coisas quer dizer menos gasto, menos coisa para se preocupar. Nos vai sobrar mais tempo e tempo é igual dinheiro. E você mesmo, dá uma olhadinha no teu armário, nas tuas gavetas ou no teu trasteiro e verá quanta coisa tem guardado lá, por se acaso um dia possa precisar. Ser minimalista não quer dizer que tenha que viver nas cavernas. Gosto de tecnologia e faço bom uso delas. Compro coisas boas, coisas que eu gosto. E muitas das vezes são ferramentas que eu uso no meu dia a dia. E o que vocês acham disto? Você gostaria ou poderia ser minimalista? Deixe teus comentários aqui embaixo dizendo o que você acha desse estilo de vida. Meus amigos, vamos chegando ao final deste vídeo. Não vou consumir mais tempo por aqui hoje. Acho que vou melhorando pouco a pouco. E lembre-se, para você que não está inscrito no canal ainda, apertar o botão de inscrição que está aqui por baixo. Não se esqueça de ativar o alerta que está ao lado. E muito importante, deixar aquela curtida para fortalecimento do canal. Até o próximo vídeo.